Olá, tudo bem? Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir o seu apoio para ajudar o canal a bater a meta de mil inscritos. O canal já conta com diversos vídeos disponíveis e vem muito mais por aí. Não vai te custar nada e você ainda me ajuda a conquistar essa meta, hein? Tenho certeza que você não vai se arrepender. Conto com você e bora para o vídeo! Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo de Farm Simulator 15, novo rei da agricultura. É, já acabei de fazer a colheita aí do nosso único campo, né? Colhi aí o trigo e estou aqui já também com o nosso último reboque que estava guardando aqui no nosso silo, no nosso mapa aqui, ó. Nós temos o nosso silo, né? Então, eu estava guardando o nosso trigo nesse silo. Então, eu já vou fazer o seguinte, eu vou fazer já a venda desse trigo. Vou terminar de encher aqui, ó. Vou chegar aqui, vou tentar com 82%. Tomei torto, né? Eu vou vender esse trigo aí para arrecadar um dinheiro, né? Já foi quase 400 dólares aí desde quando a gente começou o nosso... Oixe, pegou torto aqui ainda. Desde quando a gente começou o nosso... Nessa colheita aí, nosso mapa. Já foi 400 dólares quase aí do nosso dinheiro ir embora. Então, nós começamos com 4 mil dólares. Beleza, completou. E aí, vamos olhar agora aqui no nosso mapa. Qual que está compensando mais, né? Nós temos trigo, tem 24 mil litros aqui de toneladas, né? Na verdade, de trigo. Então, eu vou chegar no seguinte, vou... Armazém está 276, café 296. Jogar aqui para o lado, vamos ver qual que está pagando mais. É, parece que a estação ferroviária aqui está pagando mais pelo trigo, né? Então, vamos chegar lá na estação rodoviária. Deixa eu olhar aqui no mapa. Nossa, a gente passar reto aqui, ó. Virar para a esquerda. Chegar uma boa subida aqui, hein? Ó. O cartãozinho está... Está gritando, hein? Ó. É. Nossa, o tratorzinho aqui. Temos cinco tratores na nossa fazenda. Além de uma colheitadeira, né? Temos também... Uma semeadeira, um arado. Aqui é a loja. A nossa loja ali. Continuar reto. Deixa eu ver aqui no mapa. Próxima entradinha ali, já pode... Não vai poder girar. Vai para baixo. Nós estamos chegando lá. Fazer a venda do nosso... Nosso trigo. Tá? Ver se a gente consegue arrecadar um dinheirinho aí. E também vai começar a fazer a nossa... Nossa primeira plantação também, né pessoal? Vamos ver aqui, peraí. Opa. Acho que eu cheguei lá, né? Ali, ó. Vem pra cá, ó. Vem na frente, ó. Tá passando já do lugar, hein? Vem pra cá. Dá 8.500 bilhões. Vamos carregar aqui, ó. Vamos ver o quanto a gente já consegue... Aí, lucrar, né? 2.588. Aí, tá bom, né? Melhor do que nós estamos no negativo, né? No negativo aí não dá, né pessoal? Vou botar lá pra nossa fazenda. E já escolher a nossa semeadeira pra fazer aí a plantação, né? Já começar a plantar pra nossa próxima colheita aí. Porque se deixar parado, já sabe, hein? O nosso custo já vai... Vai formando e sem a gente tá fazendo nada. Principalmente se a gente utilizar maquinários. Vai passar ali na loja. Vou mostrar pra vocês ali a questão do banco, né? Porque lembra que a gente foi começar o nosso jogo? Então a gente foi começar. E aí o... O Coisa já falou que a gente já começava devendo pro banco, né? Então vamos dar uma olhada ali quanto que a gente tá devendo pro banco. A loja fica lá pra dentro, ó. Ó, a loja fica lá. Aquele ícone de cestinha lá na frente. Aqui nós temos provavelmente pra vender o nosso maquinário. É só colocar nesse quadrado, nesse retângulo aqui, ó. Dentro desse retângulo e vender o maquinário. Aqui nós temos o banco. Vim aqui, ó, letra R. Olha só. Empréstimo. Nós, teoricamente, pegamos 150 mil de empréstimo, né? E estamos devendo 143.790 ainda. E aí, ó. O que a gente pode pagar? De 5 mil dólares por vez. Ou, se você tiver mais aí dinheiro, você pode pagar. E pagando tanto que você quiser, né? Na verdade, é que você vai pagando só de 5 mil dólares por vez. Então você vai ter que pagar várias vezes o mesmo valor. Mesmo se você tiver acima aí com o valor. Também pode pedir mais dinheiro, né? Não sei quanto que a gente pode pedir a mais aqui. Também nem vou pedir, né? Já estamos devendo 150 mil já. E pedir mais dinheiro aí complica pra nós, né? Porque logo, logo os juros começam a comer aqui do nosso... Nosso empréstimo aí, já viu, né? Vamos vender aí e investir, reinvestir. Depois a gente começa a pagar esse empréstimo pra não ficar comendo, perdendo dinheiro com esses juros também, né? Vamos chegar lá na nossa fazenda. Bom, pessoal. Já estou aqui, ó. Próximo do nosso equipamento aí. Nosso tratorzinho já acoplado o nosso arado, né? Pra poder arar o nosso campo, preparar o campo. Eu já estou também com... Já fui ali, ó. Naquela partinha ali, ó. Ali na frente, ó. Ela é onde você coloca as sementes ali do trator, né? Só você chegar na semeadeira. Depois eu mostro pra vocês como que faz. Porque eu já enchi a semeadeira lá de semente. Aí eu mostro pra vocês, beleza? Vou dar uma arada aqui, ó. Já está aqui pra verzinho, ó. Já está parado ali. Olha só. Pronto para... Para semear. Eu vou fazer o... O preparo do nosso campo aqui, ó. Arando. Só baixar aqui o nosso arado. E preparar o nosso campo. Olha só. Reparem que ele vai mudando a textura ali do nosso campo. Conforme vai arando, né? E é assim que a gente faz o arado, pessoal. Eu vou fazer o seguinte. Pra esse vídeo não ficar muito longo. Eu vou mostrar aí a questão da semeadura depois, beleza? Então é isso aí. Se você não for inscrito do nosso canal, se inscreve. Pra acompanhar a nossa série aí do Prime Simulator 15. E já deixa aquele like aí. Compartilha com seus amigos. Se você gostou aí do nosso gameplay. E um abraço e até a próxima. Falou!